Eu já não lembro Como as manhãs Que me trazem a brisa Por marcas tão ricas Eu já não lembro Pelas as manhãs Que o coração fale E toda dor se cale Eu já não faço Como anterior Todos os pilastios Remetem quem eu sou Tanta Paidade E pouca identidade Tanta Espressura E pouca o sabor da luta E mesmo quando eu fecho os olhos Para as estrelas E fecho fazendo um pedido Eu sei que não vou ser atendido Enquanto pendura Mesmo quando eu olho A caminho do destino A caminho do destino A aceita Para as fãs A caminho do destino Para as estrelas comia yang todos I'm and you and I've been contened now I'm and growth, I'm with you and I'm ending with me Eu sei, eu sei, eu sou um dia, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei O corpo é um dia E morre, morre Música Eu já não lembro como as manhãs que me trazem a brisa por marcas tão ricas. Eu já não lembro pelas as manhãs que o coração fale e toda dor se cale. Amém.